Não é verdade, Murilo e ele tem que aturar Murilo e ele tem Sabadão acordei cedo, passei no cabeleireiro Apolo da Brook's Field pra bandida se amarrar A quebrada tá mó salseiro, é buco o dia inteiro Na esquina os olheiros prontos pra nos avisar É que os moleque é maloqueiro, ginga e bate no peito Fala bem, não fala feio, tá pronto pra revoar Invejoso morre de medo que nóis tá com os verdadeiros Aca cruzada no peito, não tem medo de atirar É que os moleque é foda, e as mandraka gosta Não faz acontecer, cada dia um baile, um baile, uma bebê É que os moleque é foda, e as mandraka gosta Não faz acontecer, cada dia um baile, cada baile, uma bebê Fala revoar, o moleque é foda Os moleque é foda e essa que é a parada na quebrada Tem uma paz de namorada e baba-ovo também Mas nóis sabe quem é quem, quem tem inveja e quem fecha em busca das de cem Uns andam de velar, outros de Mercedes-Benz BMW, Porsche Tem também lacrado de Brook's Field, rodeado das neném Nas baladas é nóis que manda, então pode vir que tem E pros perrequeiro atrasalado e pros emanece Tentar bater de frente, nóis faz votar de ré e se desacreditar, não vai fazer acreditar Vai botar fé quando vê o fuzil cantar Por isso que ela se sente confortável, nosso lado se sente seguro e sabe que nóis não é emocionado Aqui não tem comédia, aqui tem proceder Nóis não é de falar, nóis mostra e faz acontecer É que os moleque é foda e as mandracas gostam Na faz acontecer, cada dia é um baile, um baile, uma bebê É que os moleque é foda e as mandracas gostam Na faz acontecer, cada dia é um baile, um baile, uma bebê Para reboar, o moleque é foda DJ Guga, MC Davi, Murilo LT, quero ver anotar placa Tenta, pega! Tenta, pega! Tenta, pega! Tenta, pega! Tenta, pega! Tenta, pega!